Olá pessoal, eu sou o Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, nesse vídeo eu quero fazer uma pequena comparação entre o Windows 11 e as distribuições de Linux atual. Teve uma provocação no vídeo anterior que eu falei sobre o Microsoft Office Electron, uma pessoa comentou para mim falar sobre o Windows 11, que na opinião dele era o melhor sistema operacional. Eu concordo, porque cada um deve ter a sua opinião. O sistema operacional, pessoal, é apenas software de computador, isso daqui não é religião, time de futebol, a gente não precisa ficar defendendo cunhas e dentes. E não é nem meu objetivo aqui no canal. Aliás, eu já falei aqui no canal sobre o Windows 11, o WSL, que tem os seus pontos fortes. Só que eu queria trazer um nível mais legal essa conversa, e ao invés de ficar discutindo gosto preferencial, porque um é mais bonito em ícone, isso aqui, porque isso é um gosto de cada um. Tem gente que vai gostar mais de MacOS, tem gente que vai gostar mais de alguma distribuição Linux, Gnome. Eu nem falo distribuição, eu falo os ambientes de janela. Usulação mais de FCE, Gnome, Plasma. Então, é nesse ponto que eu vou tocar. E aí eu fui procurar um pouco mais sobre os testes de comparação. E aí para o teste foi usado um Intel Core i9 11900K, no Windows 11 Pro, já com atualização estável do dia 18 de outubro de 2021, e a mesma CPU para o Ubuntu 20.04, o Ubuntu 21.10, Arc Linux, versão mais recente, o Fedora Workstation 35 e o Clear Linux. O teste, como foi realizado? Os resultados gerais do teste mostrou que esse processador Core i9 tem um desempenho superior às distribuições Linux do que no Windows 11, em qualquer uma delas. Os testes foram feitos usando velocidade à base do chip, dois chips de 16 GB de memória DDR4, de 3200 MHz, placa gráfica AMD Radeon e um disco SCD Core i9 de 2 TB. Cada sistema operacional foi instalado de forma limpa e depois foram executadas as configurações. Então, 44 testes que foram realizados lá pelo site openpintmark.org, que depois eu vou deixar o link para vocês, e aí vocês vão buscar outros testes lá. Nos 44 testes, o Linux ganhou em todos. Então, ficou na frente, pelo menos... Não vou dizer que ganhou em todos, né, que eu já vou falar ali onde o Linux ganhou, o Windows ganhou em alguns testes. Mas nos 44 testes, como a gente pode ver aqui, o Clear Linux detonou, né. Aliás, merece eu falar sobre o Clear Linux, que é uma distribuição pela Intel. Eu acho que eu não falei ainda dessa distribuição Linux aqui no canal. Então, o resultado. Dos 44 testes realizados, os 6 sistemas operacionais, o Windows 11 venceu apenas 3 deles, o que corresponde a 6,8% das vitórias. Já o grande vencedor foi o Clear Linux, desenvolvido pela própria Intel, que alcançou 75% das vitórias. Ou seja, ele extrai o melhor do seu equipamento. E funciona muito bem também com a AMD, diga-se de passagem. Média geográfica. Por sua vez, numa média geográfica, ao longo dos 44 testes, o Linux mostrou estar claramente à frente do Windows 11. E com essa geração atual de CPU, o Ubuntu, a Arc e Fedora, foi cerca de 11% mais rápido no geral que o novo sistema operacional da Microsoft. Já o Clear Linux conseguiu ser 18% mais rápido que o Windows, e teve ainda um desempenho geral, cerca de 5% melhor do que todas as outras distribuições Linux. Então, aqui tem um gráfico, uma média geral, onde está o Clear Linux na frente, depois o Ubuntu, o Arc Linux, o Ubuntu 20.04, e o Fedora Workstation 35, e o Windows 11 Pro. Então, todos os testes a essas distribuições de Linux ficaram superiores. Bom, a fonte aqui é o site openbitmark.org, que é um site usado por universidades, ele é uma organização sem fins lucrativos, ou seja, não tem ali apoio de ninguém. E se tivesse apoio, eu vou ser bem sincero para vocês, se tivesse algum apoio financeiro por trás, é bem capaz que o Windows estivesse na frente, já que o Linux, ele é código fonte aberto, não tem preços por trás ali, impulsionando, né? Ah, a Canonical pode impulsionar um Ubuntu, né? A Canonical é de empresa, beleza, mas no geral, como que você vai competir aí uma Canonical com Windows, né? Então, não dá. E o Arc Linux, por exemplo? O Arc Linux não tem uma empresa por trás, é uma comunidade, né? Então, ele devia estar bem lá embaixo, porque ele não está pagando nada para estar ali, né? Então, dá para a gente ver que não é esse critério. E, porque quem conhece ali, o openbitmark, ele também utiliza para vários testes, podem entrar. Aliás, eu desafio vocês a entrarem e vocês pesquisarem comparativos lá de Windows com Linux e me mostrarem aonde o Windows é superior. Em alguns casos específicos ali, teve três, mas em alguns casos específicos ali, eu vi que algumas compressões com ZSTD, em alguns casos específicos de versão, o Windows saiu melhor. Então, tem algumas coisas, assim, bem específicas. Mas aí, só para uma aulinha, para a gente relembrar, antes da gente continuar. Linux é apenas o kernel, ok? Por que eu falo sempre Linux aqui no canal? Primeiro que chama a atenção de novos usuários, já que o público do meu canal, para vocês entenderem, é formado de usuários que estão iniciando no Linux. Então, se eu colocasse sempre distribuição, Guino Linux, ou distribuição Linux, e etc., isso acaba não atraindo as pessoas, porque Linux já é comum. Ou, viu, Linux, a gente já se trata, hoje em dia, já se sabe do que se trata. Então, eu acabo falando, ó, teste Windows vezes Linux e tudo mais. Mas, a grosso modo, o Linux é apenas o kernel, né? Que ele é responsável pelo gerenciamento de memória, ele monitora o volume de memória utilizado, para armazenar aqui, arquivos, dados, e onde vão ficar esses arquivos e dados, gerenciamento de processos, drivers de dispositivos, e a chamada de sistema e segurança. Então, toda essa parte é atribuída pelo Linux. O Linux, ele fica no espaço dele ali, o kernel, né? O núcleo ali no sistema. É um espaço que passa até imperceptível para o usuário, já que nós temos o espaço do usuário. Então, se a gente for pensar, a gente tem o hardware, aí a gente, do hardware, a gente tem o kernel, no kernel tem as chamadas de processo, tem o espaço do usuário gigantesco, que aí você vai instalando tudo o que você quer. E o Linux, ele independe da interface gráfica. Então, se começar a dizer, por que eu gosto de Linux? Principalmente pela questão de servidores, né? Então, antes mesmo disso, eu coloquei aqui, onde o Linux está? Eu sei que é um assunto que já está batido, mas eu sei que vai ter iniciantes aqui entrando, e talvez nunca ouviram falar de Linux. Então, o Linux, só para vocês terem ideia, ele está no roteador da sua casa, que está fornecendo a internet, ele está na sua televisão, naqueles dispositivos Android, porque o Android usa o kernel Linux, o Linux, o celular, a internet, a maioria da internet, ela funciona por causa do Linux, né? E soluções livres, como, por exemplo, o servidor web abaixo, que funciona melhor no Linux, e preferencialmente se usa no Linux, o DNS bind, resoluções de nomes, as linguagens de programação como PHP, Java, JavaScript, banco de dados na SQL, Postgre, tudo isso tem ali como base os servidores Linux. E, por exemplo, o Facebook, Netflix, eles usam Linux, será que essas empresas têm um grande volume de dados? assim como nuvem computacional, como o Amazon, o AWS, o Android, enfim. E o mundo digital dominado por software livres não se discute mais no Linux. Isso está fora de questão, porque ele está aí em tudo que é campo. Aí vem a parte que eu gosto, Linux desktop, Linux servidor profissional, tá? Minha câmera está ali, estou observando. Então, vamos lá. O Linux desktop, que a gente aborda aqui no canal para quem não é membro do canal e vem aprender sobre Linux aqui no canal. A gente fala de Linux desktop, que é interface gráfica. Então, o Linux, ele independe da interface gráfica. Quando você usa o Windows, por exemplo, o Windows 11, só vai ter aquela interface gráfica. Você não consegue remover, instalar outra. No Linux, não. Você tem diversas opções. Você tem Gnome, XFCE, MAT, Cinnamon, KD, Plasma. Você tem uma série de interfaces. Então, se uma não te agradou, você usa uma distribuição que tem a outra. Ou você pode estar lá na mesma distribuição várias interfaces gráficas. Procura aqui no canal, por exemplo, meu vídeo sobre Ubuntu, depois sobre KDN1, depois sobre Jipping. Você vai ver que cada um tem uma interface gráfica. Cada uma de um jeito e você pode personalizar ainda essa interface gráfica. Ele utiliza aplicativo de escritório. Então, a gente vai funcionar lá no LibreOffice, tem WFPS Office. Vai funcionar o seu Word, Excel e tudo mais que você utiliza no escritório. E, se caso isso não funcionar, por exemplo, um vídeo passado, que é você usar a opção online. Você pode usar pelo navegador o Microsoft Office Online ou Google Docs. Ou usar lá o Electron, que é um aplicativo que abre o Microsoft Office Online, que foi o vídeo anterior. Ele tem uma menor segurança relacionada aos servidores, obviamente, porque quanto mais aplicativo você instala, mais brechas de segurança vai ter por conta dos aplicativos. Então, você instala um determinado aplicativo que tem uma brecha de segurança. Então, você vai abrindo vulnerabilidades. É por isso que o Windows já perde por aí. O Windows vem com tanta coisa, tanto pacote ali que você não sabe, não tem conhecimento, principalmente por ser um software proprietário, onde nós não vemos como aquele software é feito. Então, ele, para a servidura, ainda piora ainda, porque como que a gente garante ali todo aquele mundarel de coisas que vem, é dependente da interface gráfica, a vulnerabilidade é imensa. Não preciso dar terminal. Então, hoje, pessoal, as distribuições de Linux, não precisa você saber conhecimento de Linux. É claro, é muito legal você conhecer Linux e saber os comandos de Linux. Vai facilitar muito a sua vida. No canal, eu sempre dou uma pitadinha aqui para quem não é membro. Quem é membro, a gente entra em outra área, que é a parte profissional que eu vou falar agora. E o tempo de aprendizado, ele é intuitivo, é um tempo rápido, porque as distribuições estão cada vez mais belas, está muito fácil de se utilizar e precisa de um hardware mais moderno. O que acontece? Muitas vezes, as pessoas que reclamam, ah, o Linux está lento e tal, mas tem um hardware ultrapassado. Então, gente, é um sistema operacional moderno quando você tem interface gráfica, tá? Plasma, um gnome. Apesar que eu vou mostrar para vocês que o próprio Plasma é muito leve. Mas ele precisa de um hardware moderno. Nada de pegar aquela máquina lá dos capos fundados de Judas e querer mostrar um Linux e fazer um teste de desempenho. Não funciona assim. E já, agora, para servidor. Servidor não tem interface gráfica, então, é um sistema, não precisa de software, expositório, nada disso, né? É um sistema minimalista, ou seja, tem maior segurança. Por quê? Quanto menos software você tem, menos potencial de ataques e tal vai ser menor, porque tem menos vulnerabilidades, menos linhas de código, menor é a chance do invasor encontrar algo ali para invadir seu sistema. É necessário conhecimento em comandos Linux, então, é diferente. Você pode ter usado o Linux como desktop no seu computador há 15 anos, 10 anos, e eu falo, o que você aprende quando você usa uma distribuição no desktop é resolver problemas na distribuição desktop. Você aprende a procurar uma placa de vídeo, você aprende a instalar uma impressora, você aprende a mudar uma resolução de tela, você aprende tudo isso, mesmo que seja em linha de comando. Servidor, pessoal, é outra pegada. Servidor, você vai mexer com o servidor web, você vai mexer criando scripts de otimização, você vai fazer monitoramento, você vai fazer firewall, você vai fazer proxy, você vai fazer samba, compartilhamento de arquivos, NFS. Então, o conhecimento, se perde esse conhecimento, então eu vou ficar utilizando o Linux todo dia, quando eu for trabalhar com o Linux, um dia eu quero trabalhar com o Linux, eu vou perder esse conhecimento? Não, muita coisa ali que você aprendeu, alguns comandos ali, você pode ser usado, mas, para você ser um profissional, vai necessitar que você tenha certificações, como a IPI, o Red Hat, CLA, e vai necessitar que você tenha um conhecimento mais sólido, tá? E isso, eu estou falando em empresas aí, colocar de médio a grande porte, empresas pequenininhas lá que tem um servidor para 10, 15 máquinas, tudo bem, o seu conhecimento ali, você vai aprendendo com tutoriais na internet e vai ter, eu falo que vai resolvendo, não vai criando soluções, né? Resolver soluções é a mesma coisa? Não, solução é definitiva, resolver é durante aquele momento, é apagar o fogo, né? É ser bombeiro. E o Linux servidor, ele precisa de um hardware minimalista, por isso que é excelente para a nuvem, que a própria Microsoft utiliza, tem sua própria distribuição de Linux, é utilizado na nuvem da Microsoft e o nuvem Amazon, por quê? Porque ele pode começar lá pequenininho, você pode montar um servidor web com 2 GB de RAM, onde você montaria com o Windows, não dá, e você monta um servidor web com 2 GB de RAM e vai crescendo conforme a necessidade e vai escalonando o sistema, ok? Então, terminei aqui minha apresentação, agora eu vou apresentar um pouquinho aí do Linux KDE Neon para vocês. Bom, pessoal, estou abrindo aqui o KDE Neon, vou tirar minha tela aqui, e nós vamos conhecer um pouquinho essa distribuição distribuição de Linux. Então, como eu expliquei para vocês, Linux é o kernel e a distribuição de Linux é quando uma empresa ou uma determinada comunidade se reúne e agrupa diversos softwares open source, softwares livres, o que é muito legal e aqui vale a gente entender que, diferente de freeware, quando a gente fala em software livre, é software sem propaganda, sem aquele trial, utiliza durante um tanto tempo depois que você recebe recursos, não, é software que foi criado por pessoas ou empresas que falaram, bom, vamos liberar esse software e esse software tem um código aberto, você pode melhorar esse software e nada de propaganda de publicidade, tá? Um software, softwares aí legais para você utilizar. Bom, aqui eu estou utilizando a distribuição KDE Neon, uma distribuição que vem com o ambiente plasma e eu escolhi para apresentar para vocês justamente por ser mais próximo aí quem está vindo do Windows. Então, aqui acabei de carregar o sistema. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para vocês, eu vou, antes de informar que eu estou rodando sobre uma máquina virtual, então, obviamente, o desempenho numa máquina virtual virtual não vai ser igual ao desempenho de uma máquina física. Então, eu vou pegar aqui, eu vou abrir aqui o monitor de sistema para a gente ver pós-boot qual que é a utilização de recursos desse ambiente. então, se a gente vai carregar aqui, a gente vai perceber o sistema carregou e está usando 776 MB de RAM, ou seja, é muito pouco ali, CPU, até baixa, eu coloquei uma única CPU, então, o processamento é bem diferente de uma máquina real, mas, de 4 GB que eu defini para essa máquina virtual, 777 MB. Então, aqui a gente já começa a ver vale a pena usar o Windows 11, que tanto de recurso ele está utilizando ali, sendo que eu tenho aqui, olha a interface bonita e personalizável que eu vou mostrar para vocês. Bom, falando na questão de usuário desktop, que você vai usar em casa, usuário doméstico, hoje, eu não preciso saber linha de comando Linux, então, acabei de instalar. O sistema já vem com uma série de programas, só tem com FireFox, né, eu tenho com... Esse daqui ainda vem bem limpinho, né, não tem tanto software, mas, eu preciso instalar lá o LibreOffice, então, o nosso escritório. Eu preciso saber linha de comando? Não, pessoal, aqui você tem a loja de discover, central de aplicativo, e pela própria loja você consegue instalar tudo o que você precisa, você não precisa saber comandos, e isso é importante que vocês entendam para quem está começando a usar o Linux, e, de fato, você não vai sentir dificuldade nenhuma em utilizar o sistema. O processo de instalação também é muito simples, e eu tenho um vídeo aqui instalando, você pode assistir, instalando aí o KDM1, e você não vai ter nenhuma dificuldade, eu tenho certeza, então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui, o LibreOffice, eu pesquisei aqui, LibreOffice, entrei aqui, ele está encontrando aqui uma série de programas aqui, outro aqui, Office, LibreOffice, LibreOffice, e aí basta eu clicar no Office que eu desejo e fazer a sua instalação. Então, é muito simples, tem ali um botãozinho na frente para você instalar, basta eu clicar ali e fazer a sua instalação. Vamos pesquisar outra ferramenta de Office aqui, vamos ver aqui o WPS Office. Essa distribuição, ó, da PS Office, essa distribuição, ela já vem habilitada com alguns pacotes especiais de software, que é o Flatpack e o Snap, eu tenho um vídeo no canal explicando sobre isso, ó, aí ele mostrou que tem atualizações, tá, é muito simples de utilizar os temas. Então, vamos instalar aqui para a gente ver como é o processo de instalação. vamos instalar aqui esse WPS Office, que está instalando ali, vou aguardar um pouquinho. Claro que aqui depende da nossa velocidade de internet, né? Muito bem, pessoal, então, eu fiz uma pausa, obviamente, né, para não ficar aguardando, já instalou aqui como eu poderia utilizar essa suíte de escritório da PS Office. Uma opção, né? Claro que, como eu disse, a gente tem as opções online que nós podemos utilizar. ele já vem aqui com o Firefox, mas, obviamente, a gente pode instalar qualquer outro navegador. E eu vou mostrar aqui até de uma forma diferente, como eu poderia instalar, por exemplo, o navegador Chrome, utilizando o... utilizando aqui o... o Firefox fazendo download. Seria mais ou menos igual você faz no Windows. Você entra no site, faz o download, faz a instalação. então eu vou... está carregando, está carregando pela primeira vez aqui. Vou colocar aqui o Chrome download. Vou usar aqui o site do Google. É mais ou menos o mesmo processo de instalação do Windows. Então, para aquelas pessoas que falarem que o Linux hoje é difícil, não tem nada de difícil. Você tem algum parâmetro ali, de adaptação, porque é até uma questão cultural. A gente... A maioria das pessoas começaram os primeiros passos no computador em escolas aprendendo Windows, né? E aqui, download. Faço download do Chrome para Linux. Debe, eu botou a versão que a gente utiliza. Já veio marcado aqui. Debe. Você está instalado e vou fazer download. download. Vou fazer download aqui, fazer uma pausa. Ok. Agora que fez o download, ele salvou no diretório download. Vou fechar aqui. Vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos. Se chama Dolphin. Vou vir aqui no diretório Downloads. Esse gerenciador de arquivos, você viu que ele abre naquela tela aqui, início, que é como se fosse o meu documento aí. E aqui, eu vou dar dois cliques em cima dele, o arquivo .dev. Dois cliques, ele vai abrir quem? Ele vai abrir o instalador, que é o Discover, aquele mesmo programa que nós utilizamos para procurar instalar um software. para lembrar, pessoal, que vocês vão reparar que bem ou não muito rápido, né? E eu quero que vocês lembrem que eu estou mostrando para vocês uma máquina virtual. Ok? Aliás, para essa mesma configuração, eu não conseguiria, por exemplo, rodar o Windows 11 aqui na máquina virtual. Só para pegar no pé um pouquinho. e aí ele carregou aqui, ele fala o Chrome, versão estável, MD, o tamanho 80,9 médias, uma licença desconhecida, e onde está o arquivo, ele fala que vai ter acesso ao sistema e tal, questão de segurança, é desconhecida a licença dele aqui, eu vou instalar, então ele vai instalar. vai pedir a senha administrativa e a senha de quando você instalou o seu usuário, seu usuário principal ele é administrador, então até aí não tem nenhuma dificuldade porque é como lá no Windows quando você vai instalar um programa você precisa daquela permissão de administrador. Agora é só aguardar a instalação do programa. Algo interessante que eu acho a instalação hoje em programas do Windows ele é até mais fácil do que no Windows e quando você não encontra alguma coisa na loja lá do Windows você tem que baixar o aplicativo você tem que ver várias telas e aceitar contrato e vai, avança escolher diretórios aqui não vocês repararam a gente com apenas alguns cliques aí e ele instalou tudo pra gente então já está instalado aí está falando que eu posso iniciar já a aplicação já instalei o Google Chrome então foi bem rápido aqui internante o Google Chrome já instalando quer dizer qual a dificuldade até aqui não tive dificuldade nenhuma um sistema bem tranquilo fluindo aí as instalações como deveria ser vou carregar aqui o Chrome fechar ele aqui bom e na parte de personalização a parte de personalização é muito tranquila botando lá direito aqui na barra aqui embaixo você pode entrar no modo de edição você pode mover essa barra por exemplo pra cima pra baixo eu quero deixá-la aqui em cima bem facinho mais opções aqui tem uma opção legal agora que é o painel flutuante o que é o painel flutuante ele solta ali o painel deixa a imagem que fica acho que é mais bonito e vou fechar aqui a configuração o painel fica flutuando aqui mas quando você abre uma aplicação olha que interessante eu vou abrir aqui uma aplicação ele e maximiza essa aplicação ele ele já maximiza aqui o painel só que os ícones continuam no mesmo lugar porque visualmente você encontra os seus ícones então tem toda uma estrutura aí por trás os ícones não modificam a posição dos ícones isso é bem legal e aqui em configurações do sistema tem uma série de configurações que nós podemos personalizar o nosso ambiente gráfico então por exemplo aparência está no modo claro se eu quero no modo escuro só clicar aqui no modo escuro clicar aplicar ele vai aplicar para mim a aparência no modo escuro olha que legal entendeu um outro visual no ambiente então é muito fácil também você fazer as configurações de aparência vindo aqui em aparência você pode por exemplo aqui eu vou pegar aqui eu já não dei para o ambiente escuro eu vou pegar aqui na parte de ícones por exemplo tem aqui ícones nós temos esses ícones eu quero instalar um novo ícone eu quero baixar novos ícones como é fácil é muito muito personalizado o ambiente então eu vou pegar aqui um ícone parecido com o Windows eu conheço como Plasma X adaptação dos ícones do Windows vou colocar e instalar como eu estou usando um termo escuro eu vou instalar a versão Dark Prontinho falei um ícone novo aqui é só clicar aplicar já vai ter um outro visual mudei os ícones olha que interessante eu já mudei o ícone e já mudei o visual do ambiente e para praticamente tudo eu vou mudar aqui o papel de parede quase todas as opções de ícones aqui a gente consegue ter a opção baixar novos papel de parede então você tem as opções e praticamente todas as opções do Plasma te dão essas opções aqui vamos aqui baixar novos papel de parede que depende da velocidade da internet eu vou pesquisar aqui Plasma dar uma olhadinha aqui bem bonitos aqui vou instalar esse aqui vou instalar esse aqui vou instalar e vou pedir pausar a pessoa em poucos minutos a gente já mudou o visual do ambiente tem o terminal de comandos tem claro você precisa estudar tem o terminal de comandos mas é como eu disse para vocês basicamente você não precisa ter uma interface gráfica para isso e a parte mais interessante que eu falo de usar uma distribuição de Linux hoje em dia é a parte de recursos então você não quer ficar sofrendo com o seu sistema na questão de recursos você vai ver o desempenho que é muito legal você rodar isso eu abri Chrome então ele acaba guardando o cache dessas aplicações então daqueles 700 MB ela subiu um pouquinho para um 3 MB só que você vai ver que o uso da sua CPU vai ficar sempre baixo ou seja ela vai ficar tá fritando a sua CPU aí o dia todo e é um sistema que vem aí um núcleo que vem desenvolvimento desde lá 91, 92 vem desenvolvimento de uma forma pensando em servidores então a economia de recurso por isso que é esse sucesso todo na nuvem beleza então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo explicando um pouco aí e mostrando um pouco porque eu gosto tanto de Linux até o próximo vídeo fiquem com Deus o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.